Fala galera, beleza? Aqui me fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galera, e é o seguinte, hoje eu tô aqui no Monster Legends, já estamos até no PvP Porque, olha só galera, deixei a minha equipe de ataque full runas mutantes como vocês já podem ver Olha só, full runa mutante, full runa mutante, full runa mutante E aí a gente vai fazer uns ataques aqui no PvP pra ver o quanto essa equipe ficou melhor agora com essas runas mutantes, beleza? Tô com 7.239 troféus na posição 500 do mundo, então a gente vai enfrentar inimigos bem poderosos Vai dar pra testar bem aí como essa equipe ficou após essas mudanças de runas, beleza? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Ativa o sininho se não estiver ativado, pra quando postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular E sem mais delongas, meu parceiro, bora pro vídeo! Let's go galera, let's go! Bom, então vamos lá, deixei primeiramente aqui ó, minha espectra com uma runa de velocidade e vida nível 10 E duas runas de força e vida nível 10 E aí os dois mega provocadores que eu utilizo com a minha espectra, que é a Shelly e o Bombeta Que inclusive eu tenho que mudar eles depois né, porque são míticos cósmicos, já estão um pouco ultrapassados Não, dá pra usar de boas, mas se eu tiver mega provocador corrompido, obviamente é bem melhor, depois eu tenho que trocar Mas eles estão me servindo muito bem, eu coloquei aí 3 runas em cada né, 3 runas de velocidade em equipe e vida em equipe Porque assim, além de aumentar a vida de todos os monstros, a vida e a velocidade, isso ajuda muito Minha espectra agora tem mais de 500 mil de vida, isso significa que ela não morre para aquela talento escuro chato pra caramba Que é o alma arrastada, que inclusive tá aqui ó, olha só, quando o portador morre causa 500 mil de dano ao atacante Então se minha espectra matar aqui esse bicho, ela não vai morrer pro alma arrastada e antes ela morria Então esse foi o meu foco velho, dar vida pra minha espectra pra ela não morrer pro alma arrastada Porque eu tava perdendo muita batalha por causa disso, principalmente quem coloca alma arrastada no Curacade Porque aí eu não posso matar o Curacade, ele fica me matando, então era bem chato, mas agora eu acho que melhorou um pouco Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos enfrentar esses caras aqui Vamos ver se a gente vai conseguir a nossa vitória, que eu espero que seja né, a nossa vitória Beleza, vamos começar metendo aqui já um... cara, pode ser individual aqui velho Já vai levar o Curacade pra... o Curacade já não enche nosso chá, nosso saco Dá aqui esse grupal aqui, já tira mais vida de todo mundo Belezura, belezura Aqui a gente já pode meter isso aqui no Crow Electric, que aí a gente ganhou no Extra E a gente finaliza aqui então o... eita, não finalizamos, mas tá tudo bem A gente finaliza na próxima então, tranquilo Já foi, e olha, a Cicra morreu aqui agora porque ela recebeu dano das Relíquias né, das Relíquias do inimigo Mas de qualquer forma já tinha matado também o cara Então tava tranquilo, tava favorável E beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lutar mais meu parceiro Quero ver essa equipe agora desse jeito, full mutante E aí agora o foco é deixar a defesa full mutante Essa aqui eu acho que nós vamos perder hein galera Mano, se tem um bicho chato nesse jogo, é esse cara velho Ele é muito insuportável, ainda mais que ele tá full SX mano Ele vai começar antes da minha espectra E ele é muito chato mano, na moral não tem como velho O bicho é muito poderoso, ele fica ganhando turno extra com ataque implacável Fica ganhando turno extra com habilidade né, que ele tem turno extra nas habilidades também Olha só velho Olha lá, dois turnos extras pro bicho ó Dois, dois turnos extras, apenas Apenas, apenas Olha lá, ganhou mais turno extra E agora ele começa a bater na minha espectra velho Que aí que ferra tudo Porque ele começa a bater na minha espectra Começa a ganhar turno extra E não para velho O bicho não para tá bom Esse cara é muito apelão É muito, não tem o que fazer contra esse cara Minha equipe não consegue vencer esse cara Só vence se minha espectra atacante dele Ali no caso não atacou porque ele tava full SX Então complica um pouco a parada Mas se ele atacou velho Dificilmente eu venço uma partida É... Atacando depois dele, beleza? Vou meter um grupal aqui Esse aqui tá de boa, tá tranquilo Vai dar pra vencer tranquilamente Essa play Colocar no V4 velho Pelo amor de Deus Beleza, mata você Ganha turno extra Agora a gente já pode meter um grupal aqui ó Vai matar o panda, ele vai ressuscitar Nem ressuscitou Já foi Embora E vencemos Beleza, posição 551 do mundo Vamos subindo mais um pouquinho E agora como eu falei Foco na defesa velho O ataque já tá bom Com esse ataque aqui eu já pego o lendário 1 Que é meu foco Em toda temporada Tranquilamente Agora é só focar Na defesa Porque Obviamente Você tem que ter um ataque bom E uma defesa também né Porque senão não adianta Você ataca e recebe ataque E perde o troféu do meio jeito Então não adianta muita coisa Beleza? Burnax tem antecipadão Mas tem antecipação A gente não vai conseguir fazer muita coisa Tá suave Tá tranquilo Tá favorável A gente já pode meter um grupal aqui ó Já vai matar o Burnax Se eu não me engano Ele não tem essência Tem essência Como eu falei Como eu falei Ele tem essência Beleza Aqui a gente pode Ah, vamos matar aqui já você Que aí a gente mata aqui o Burnax Beleza meu parceiro Belezura Tranquilo Favorável demais Já foi Já foi Olha lá ó Eu venço o ataque ó Só que aí Ao mesmo tempo que eu venço Eu sou atacado Então no final não ganho nada Entendeu? Por isso que a defesa Também tem que tá boa Velho Não só o ataque Ok? Tá Vamos enfrentar o Panda Beleza Panda 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 Acho que tá tranquilo aqui Esse cara viu Nossa Tranquilo demais meu parceiro Só um ataque já mata Todo mundo aqui Você é louco Beleza Agora vem ser bonito hein galera Foi rápido Vapte Vult Não deu nem tempo Deu inimigo me atacar Beleza Vamos lá Vamos lá Eu vou enfrentar o Monster King Monster King tá com essa equipe aí Beleza Dá pra ganhar Tá suave Tá suave galera Tem uma Blumeria ali Mas a Blumeria não vai conseguir fazer muita coisa Ela já morre no próximo turno Então tá bem de boas Já vou matar ela aqui ó E agora a gente já mata o Mojadraki Ele vai ressuscitar Mas a gente finaliza ele Bem tranquilamente Bem favorável Bem de boas E chegamos aí Quase em 7300 troféus Mas vamos subir mais um pouco aí Pra ficar mais próximo dos top Sei lá 300 do mundo Vai virar esse carinha aqui Que tá utilizando Uma equipe Castigar Castigar Caraca velho O cara tem dois talentos obscuros Castigar mano Ah não É um pouquinho destroçado É que eles é igualzinho Olha Nossa Esse castigar aqui É o que desativa características Esse aqui é o que é o maior efeito positivo Beleza Acho que vai dar pra ganhar também Esse aqui galera Acho que vai dar pra ganhar Esse aqui Só mete um grupal aqui ó Já leva o Mojaron Já tá tranquilo Aqui a gente pode matar você Que o Panda não vai conseguir fazer muita coisa Inclusive eu acho que ele vai quase morrer Mas aqui a gente já mata ele ó Ele vai exercitar Vai remover o efeito positivo ali da Shelly Mas tá tranquilo demais Tá tranquilo Minha espectra finaliza o Panda E aí é mais uma vitória pra nós Bem de boas Bem de boas Beleza 7305 troféus Eu fui atacado provavelmente né Por isso que eu tenho que melhorar logo minha defesa Minha defesa no momento tá sendo essa aqui ó Ela não tá ruim velho Mas tá faltando alguma coisa pra ela Que eu tenho que ver o que que é Mas eu Eu vou ver mano Eu acho que Eu não sei Eu não gostei muito do Lord Nebots na defesa Mas Sei lá mano Eu não acho que ele tá sendo muito efetivo não Sei lá Pode ser só impressão minha Mas Não sei mano Eu não tô vendo muito Lord Nebots por aí não A galera não tá usando muito ele não Beleza Mas eu vou enfrentar o Dablui Ah Dablui Aí você tá dando troféu de graça Não é meu parceiro Aí é troféu de graça pra nós Minha espectra amassa Mano Minha espectra ama Minha espectra ama Essas equipes assim com evasão Velho Nossa Cês não imaginam o quanto ela ama É o maior amor da vida dela Beleza Vou enfrentar o Ibobs agora O Ibobs tá com Ixi Maria mano Ó Há uma arrastada No Curacade Que foi o que eu falei pra vocês Que é chato pra caramba galera Eu tenho que ficar esperto mano Tenho que ficar esperto Beleza Vamos meter aqui Começar a meter um grupal Beleza Ó Eita Sofri dano hein mano Eu não posso sofrer dano Velho Se eu matar o Curacade agora Que eu poderia matar o Curacade agora Minha espectra vai morrer Por quê? Porque minha espectra Sofreu o dano da relíquia aqui Do Igoribuki E ela só tá com 451 mil de vida Então ela morre Se eu matar o Curacade Então Caramba velho Se eu matar o Igoribuki Ele vai ressuscitar velho Ah mas é o que tem pra fazer mano É o que tem pra fazer Na moralzinha Vou matar aqui o Igoribuki então Nossa Mano esse Mano esse Igoribuki é muito chato velho Não tem como Mano Ô bicho insuportável velho Insuportável esse cara velho Vamos matar esse cara aqui de novo já mano Vamos matar esse cara aqui de novo Já morre Pelo amor de Deus Bicho chato velho Na moral não tem como velho Como que uma pessoa pode gostar do Igoribuki De gostar de enfrentar o Igoribuki mano Ele é muito chato Ele é muito chato Beleza Aqui a gente vai focar Bora meter um grupal mesmo Eita mano Antecipação velho Eu não pensei que eu ia ganhar turno extra mano Se eu matar aqui agora eu morro Então não posso matar o Kurakade É muito chato velho Não tem como velho Você não poder matar o Kurakade Eu deveria ter focado em matar Dava pra ganhar essa velho Eu que vacilei Porque eu ataquei o Igoribuki Era pra eu ter atacado só o Kurakade Focado em matar ele Porque aí eu não ri Ó a Luana da Tulipa Eu que vacilei Eu que vacilei velho Eu que vacilei mesmo Dá pra vencer aquela ali De boas Beleza Tranquilo Mais uma vitória 7.314 troféus Sei lá Bora ver se a gente fica com uns 7.400 Será que dá mano? Não sei Vai fritar o Kane aqui Ó o Kane Tá usando Uma arrastada No Na Bluméria Mano Na Bluméria Beleza Aqui a gente sofre dano E após ser atingido Tá Bora focar na Bluméria Então mano Nossa A equipe deles tem 2 Mega Provocadores Aí é complicado Aí é complicado Ainda deu imunidade A tortura Pra Bluméria Obrigado Obrigado Era tudo que eu precisava Realmente Muito obrigado Ah não velho Deu regeneração de vida Mano Pelo amor de Deus Olha as equipes Que eu pego Aí não dá Aí não dá A equipe é totalmente Counter Não tem como Não tem como A equipe é toda Counter Toda 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 Essa aqui não deu Não galera Tem nem como É a equipe mais Counter da minha Possível Tá Bora lá Bora outra Aqui Só mais uma Eu acho Morten Morten Beleza Ah Morten Tá usando Raja até hoje Morten Aí não dá Meu parceiro Aí não dá Eu ia pedir pra perder Mano Já foi Já foi Já foi Já foi Vou matar Aqui ó Pau Acho que o Raja Morre né Não morre velho Meu Deus Meu Deus Agora morre Agora só falta Matar o Cryo Trailer Que já foi Também embora Eu acho Foi Foi Beleza Bom Perdemos algumas aí Mas Equipe Counter Tranquilo perder Mas foi bem velho Tamo aí na posição 500 e pouco Do mundo né 455 Dos amigos aqui Na posição Cadê 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 Na posição 10 Tá de boa Tá de boa Tá tranquilo Bom o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos 30 voltas na corrida 31 né Acho que a meta é 40 Se eu não me engano Mas é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui